A Rússia intensificou o bombardeio de cidades ucrânianas no centro, norte e sul do país. Segundo fontes oficiais, a última onda de ataques com mísseis ocorreu ao entardecer, uma situação descrita como catastrófica nos subúrbios de Buxa, Ostomel e Irpin, em Kiev, onde os esforços para evacuar os habitantes falharam. As evacuações também falharam em Mariupol e Volnovaca devido ao bombardeio. A Ucrânia confirmou que até agora mais de 11 mil soldados russos foram mortos desde que Vladimir Putin declarou guerra à Europa em 24 de fevereiro. As forças russas sofreram a perda de 2 mil unidades de armas e equipamentos militares inimigos, incluindo 285 tanques, 44 aviões e 48 helicópteros. Embora o mais preocupante de tudo seja que o Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos tenha confirmado 1.123 vítimas civis entre mortos e feridos, mas que os números reais são consideravelmente maiores. E entre tanto caos e destruição, era uma questão de tempo até que surgisse a primeira intervenção OVNI. Intervenção alienígena Um grupo de tanques russos foi supostamente dizimado por um misterioso OVNI depois que famílias de soldados ucranianos oraram a Deus para ajudar suas tropas. O diretor da CBN Ucrânia, Kostyantin Litrinenko, revelou que um OVNI salvou as tropas ucranianas, destruindo tanques russos em um ataque relâmpago milagroso. Litrinenko fez essa revelação durante uma entrevista para o programa de televisão da CBN News The Global Lany. Ele contou como um de seus compatriotas ligou para seu pai na calada da noite das linhas de frente, aterrorizado com a aproximação das forças de Vladimir Putin. O pai então orou pedindo ajuda aos membros de sua igreja, que aparentemente vieram de outro mundo. Ele e o pai estavam dizendo que seu filho fazia parte do exército, explicou Litrinenko. Na noite escura, eles estavam mantendo suas posições e descobriram que muitos tanques e máquinas da Federação Russa estavam se aproximando deles. Ele pega o telefone e liga para o pai, diz, pai, você precisa orar agora, estamos em uma situação difícil. Seu pai chama outros membros da igreja e eles começam a orar. Algum tempo depois, o filho ligou novamente para o pai, explicando o que havia acontecido na frente de todos eles. Algum milagre aconteceu, parecia uma nave espacial, houve um ataque de nave espacial, disse o soldado. Houve uma espécie de relâmpago que caiu do céu e as faíscas se espalharam por toda parte. Então, pela manhã, descobriram que todo o maquinário estava destruído. Todos aqueles soldados pensaram que talvez fosse feito por alguma arma que não conheciamos, ou que era apenas a intervenção de Deus. Surpreendentemente, Litrinenko revelou que esse ataque misterioso não é o único exemplo de Deus respondendo as orações ucrânianas e agindo contra as forças russas. Ele passou a descrever como um amigo estava rezando para que os russos se voltassem contra si mesmos, apenas para que isso acontecesse. Eventualmente, à noite eles encontraram o primeiro grupo de tanques russos, explicou o diretor da CBN Ucrânia, ao descrever os momentos após um grupo de tanques ocupar uma pequena cidade ucraniana. Eles começaram a atirar um no outro. O que está realmente acontecendo? Sem dúvida, esta é uma história verdadeiramente extraordinária que está além da nossa compreensão. Para alguns, trata-se de atos ou milagres da Vinos, enquanto para outros é claramente uma intervenção extraterrestre. Especialistas no assunto sustentam que civilizações de outros mundos não têm permissão para agir em qualquer tipo de conflito bélico, mas aparentemente uma pequena facção teria decidido impedir Putin de destruir nosso mundo. Lembre-se que no início deste ano, Nick Pope, que liderou o projeto de pesquisa de OVNs do Ministério da Defesa Britânico, MOD, disse que Putin estava assustando os alienígenas de qualquer possibilidade de contato, pois eles nos considerariam uma raça primitiva. E se você ainda tem dúvidas sobre a intervenção extraterrestre na invasão russa da Ucrânia, basta ver o grande número de vídeos que estão sendo publicados nas redes sociais que mostram objetos estranhos nos céus ucranianos e que não são aviões nem helicópteros, mísseis e drones. É verdade que alguns vídeos não são da mais alta qualidade, mas a natureza dos avistamentos é surpreendente e inclui todos os tipos conhecidos de OVNs, como em forma de charuto. Tudo parece indicar que os alienígenas estão muito interessados em intervir na guerra russa. Embora não possamos descartar a possibilidade de que tudo faça parte da chamada falsa invasão alienígena, o que você acha da intervenção extraterrestre na invasão russa? O que você acha da intervenção?